Sim gente, eu estou com o coronavírus. Fala galera, beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito triste galera, muito triste, eu não queria gravar ele, só que eu ia passar muitos dias sem gravar vídeo pra cá pro YouTube, então eu decidi gravar pra vocês, vocês estão vendo, eu de máscara, vocês já viram no título aí, é um vídeo muito triste, tá? Não queria dar essa notícia pra vocês, mas sim, eu pensei muito, 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 muito de, antes de levar a notícia pra vocês, eu pensei muito em gravar esse vídeo e eu estou aqui, né? Pra dizer pra vocês. Então galera, se você aí tá gostando do vídeo, não sei se tá gostando ou não, se tá triste, deixa o like aí pra não me fazer feliz nesse vídeo, a meta do like é 10 likes, e se eu bater a meta de 10 likes aqui, eu vou começar a trazer mais rotinas de mim, da minha casa, tá? O que está acontecendo comigo. E arrebenta o dedo no like, tá? E se inscreva no canal pra gente bater 800 inscritos o mais rápido possível, e também ativa o sininho que tá saindo vídeo de segunda a sexta, todos os dias. Então é isso né gente, vamos pro vídeo. Galera, eu vou começar aqui, começar a ficar falando, que é uma notícia muito triste, tá galera? Sim gente, eu estou com o coronavírus, não queria dizer isso pra vocês, mas eu vim aqui pra dizer, e não é qualquer brincadeira nenhuma, tá gente? É uma coisa séria, e eu não queria trazer isso pra vocês, eu já disse isso no começo, mas eu queria a ajuda de vocês, deixando o like e também comentando aqui no vídeo, os comentários estão ativados aí, comenta, falava de, é pra me incentivar, tá? Com esse vídeo. Então galera, é assim, é um vídeo muito triste, eu sei, mas, é isso gente, não tenho nem o que falar, eu tô muito triste, tá? Não tô feliz, mas peraí, tem um alquim gel aqui, que o doutor passou pra mim ficar botando, alquim gel toda hora, aqui na minha mão. Fala assim, alquim gel, por favor, essa doença não é brincadeira, não pode brincar com ela, não pode brincar com ela, e eu não vou ficar internado, não vou ficar internado em casa, é, em casa até que eu vou, mas no hospital, nessas coisas aí, devo livre, tá repreendido, no nome de Jesus, eu não vou tá, no nome de Jesus, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado, né, dessa, não, não tenho gostado dessa notícia que não é boa, mas é isso gente, não vou, não tô tendo muito problema, sintoma, foi assim galera, o começo, eu comecei a sentir os sintomas, só que eu fui no hospital e não deu, aí eu fui de novo, que eu tava sentindo muito forte, e aí eu fui e deu, e eles queriam me internar, só que eu não quis, e preferi ficar em casa, né, passar quase um mês, não, mas eu não vou passar um mês, eu quero passar só uma semana em casa, aí eu volto pra fazer mais um teste lá, e eu não tô aguentando, começar falando essa máscara aqui, mas então é isso galera, foi isso o vídeo de hoje, se vocês não gostaram, se vocês gostaram, deixe seu like, arrebenta o dedo no like, se inscreva no canal pra bater 800 inscritos o mais rápido possível, e ativa o sininho das notificações que tá saindo vídeo de segunda a sexta, e também gente, segue nas minhas redes sociais, no meu tiktok e no meu instagram, pra gente bater a meta de mil seguidores, seguidores, então é isso, até o próximo vídeo, tchau, trollados galera, vocês foram trollados, primeira vez que vocês foram trollados aqui no meu canal, e ó, olha isso daqui ó, 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 joga lá fora, lá fora, joga fora isso daqui no lixo, não estou com o coronavírus, isso é brincadeira tá, esse álcool em gel também, ó, joga fora, ó, joga fora, joguei fora, pronto, e é isso galera, foi a primeira trollagem que eu trollei vocês aqui no meu canal, então se vocês gostaram dessa trollagem, deixe seu like, mano, foi muito top, eu não tava aguentando ficar de massa, gente, eu não tô com o coronavírus, não tô, tá galera, pelo amor de Deus, não vão ficar de brincadeira aí não, e todas as palavras que eu falei aqui, eu vou pedir perdão a Deus, que eu não quero ficar com essa doença, em nome de Jesus, então foi isso o vídeo, se vocês gostaram dessa trollagem, deixe seu like, arrebenta o dedo no like, é verdade, então foi isso o vídeo, tchau, até o próximo vídeo.